Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é Usando Potes de Sorvete, que eu sei que vocês adoram. Então aproveita e se inscreve aqui para não perder mais nada. Para a primeira ideia, eu estou usando um pote de sorvete bem quadradinho. E a gente vai começar aqui, ó, retirando toda esta borda. Eu estou usando uma tesoura, mas você pode usar um estilete ou o que você tiver aí, que seja mais confortável para você cortar essa borda todinha. Depois eu marquei aqui 4 ou 5 centímetros, depende do tamanho do seu pote, de baixo para cima. Risquei toda a borda, onde eu ia cortar. Então é bem simples, marca para ficar tudo certinho. E risca em volta de todo o pote. Assim você vai garantir que vai ficar certinho. E aí aqui nas laterais eu vou desenhar uma alcinha. Então eu fiz com uma largura da alça de aproximadamente 1 centímetro, partindo daquele risco, como vocês estão vendo aí. E 1 centímetro em todas as laterais da alcinha. Aproveitei o desenho que já tinha aqui no pote. E aí agora é só cortar essa parte aí de dentro. Para facilitar, eu fiz um furo no meio e vim cortando. Uma dica bem legal é utilizar uma tesoura bem pequena. Quanto menor a tesoura, mais fácil de cortar plástico assim. Quando a tesoura é muito grande, o corte dela não é na ponta, então dificulta um pouco. Depois de tudo cortado, vai ficar assim, ó. E vamos dar uma lixadinha aí nas bordas. Você pode também passar um isqueiro, né, em volta de tudo, para dar aquela selada, mas eu prefiro lixar. Agora, para decorar, eu estou usando aqui o primer, nosso primer aqui da Acrylex. E é só ir dando batidinhas aqui com a esponja para passar o primer em tudo. Depois de seco, eu pintei com uma tinta acrílica brilhante, branca da Acrylex. Mas você pode usar a cor que você quiser. E também fui pintando com a esponjinha, dando batidinhas. Você pode usar a esponja velha também da pia, tá? Que você não use mais. Corta e guarda para fazer artesanato. Agora aqui eu usei uma fita crepe para demarcar onde eu quero pintar, que eu vou pintar com cobre. E aí eu dei esse charme aí, ó. Passei a fita crepe de lado. Mas você pode fazer a marcação que você quiser. Ou pode deixar de branco. A decoração é sempre de acordo com o gosto da pessoa. E onde você vai usar também. Eu vou usar essa cestinha aqui na cozinha. Então eu resolvi fazer desta cor. E eu queria convidar vocês, que ainda não seguem a gente nas redes sociais, que aproveitam e sigam a gente por lá também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Para pintar, eu comecei usando aqui o pincel. Só que não fica muito legal com o pincel. Olha lá. Ele fica deixando marcas. Então eu mostrei para vocês verem que às vezes não funciona. Depende da tinta. Então eu não gostei do resultado e resolvi vir também com a esponjinha. E eu acho que o acabamento ficou bem melhor. Fica até com uma textura, percebe? Depois de tudo sequinho, é só retirar aí a fita crepe. E tá pronto, gente. Eu adorei. É um organizador bem legal, bem versátil e serve para muitas coisas. Então dá para fazer um montão aí e organizar. Eu resolvi utilizar na cozinha para colocar o azeite e o óleo para não ficar marcando a pia. E gostei bastante. Acho até que vou fazer outros aqui para colocar os temperos. E onde você usaria esse organizador? Conta para mim aqui nos comentários. Qual a cor você faria? Para a segunda ideia, eu estou usando aqui um pote de sorvete. Ele é meio redondo. Eu adorei esse pote. E uma calça rasgada, que era do João. Então não vou jogar fora e vou reutilizar também. Eu cortei o cois porque eu acho que vou usar esse cois ainda para alguma outra coisa. Não sei o que. E retirei toda essa parte aí, desta maneira que vocês estão vendo. Eu sempre tento preservar os detalhes ou alguma decoração que o jeans tenha porque eu gosto de usar nos trabalhos também. Então desta forma aí que eu fui cortando, eu consigo reutilizar para outros trabalhos. Essa parte dura aí você corta com calma para não estragar a tesoura. Aqui eu estou usando a tampa para marcar o tamanho que eu vou cortar, onde eu vou encapar a tampa. Aquela parte de cima eu usei para encapar o pote. Então é bem simples. É só colar em volta de tudo. E vai dobrando a parte para baixo do pote. E aqui com um pedaço menor que a tampa, eu fiz o acabamento e colei o fundo. Então nem mostrei essa parte porque não foi necessário. E aí ficou assim, ó. Tudo colado, o fundo e todo o pote. Agora para colar a tampa, eu sempre dou uma coladinha no meio para segurar e ela não ficar rodando. E é só ir colocando a cola quente nas laterais do tecido e ir apertando desta forma aí para poder ficar certinho e cobrir toda a tampa já que ela é bem fininha. E aí, ó. Passa bem na pontinha, ó. E vai dobrando os cantinhos para ficar tudo bem certinho desta maneira aí que vocês estão vendo. Como esse jeans estica, eu fui puxando e ficou tudo certinho aí. Agora para dar um acabamento em volta, eu estou usando uma fita e você pode usar a fita da cor que você quiser. E eu acho que valeu a pena porque ficou mais bem acabado, mas se você tiver também pode deixar sem. Então eu coloquei uma fita aí em volta de toda a tampa desta maneira. Sempre passando a cola quente e colando para ficar justinho. e também coloquei em volta do pote. Então reparem como ficou aí o pote encapado. É bem simples. Você cola e depois dobra tudo para o fundo e cola o fundo. Agora é só colar aí em volta de tudo a fitinha. E essa etiqueta eu guardei, colei também para dar um detalhe e resolvi colar aqui também uma pencezinha. Agora para colocar aqui na tampa, vamos fazer um moranguinho. e é só dobrar o tecido dessa maneira aí que vocês estão vendo. Eu dobrei em quatro para fazer um tecido redondo. Acho que é a maneira mais fácil. E depois que tiver dobrado, vamos aqui com uma agulha e linha alinhavar em volta de toda a borda para fazer como se fosse um fuchico bem grande. Então passa aí dessa maneira que vocês estão vendo em volta de tudo. E vamos colocar alguma coisa aí dentro, né, gente? Fica desta maneira. E eu estou usando aqui um acrilom, mas você pode usar até um algodão caso você não tenha. Arremata aí, ó. Depois que tiver todo arrematado, eu fiz como um moranguinho. Peguei também aqui um pedaço de feltro e corta a mão livre mesmo. Calcula aí o tamanho que vai ficar em cima do moranguinho e vem com a tesoura cortando para ficar aquela partezinha de cima, aquela folhinha do morango. Colei também com cola quente e fiz um cabinho aí para a parte de cima usando um retalho aqui de feltro. Você pode usar também EVA se você não tiver o feltro. Calcula aí o tamanho do cabinho, corta e é só colar aí também no moranguinho. Aqui eu estou fazendo uma florzinha com um pedacinho de arame e é só colocar a cola quente e jogar aí. Cola o moranguinho na tampa e vamos decorar essa tampa porque eu estou fazendo aqui uma caixinha de costura e eu acho que vale a pena decorar para ficar fofa, né gente? E pega o que você tiver aí. Eu estou usando os retalhinhos de renda, uns pedacinhos de fita e alguns botões perdidos para decorar. O moranguinho serve como alfineteiro, então por isso ele é fofinho, eu acho que fica uma gracinha. Se vocês chegaram aqui até este momento do vídeo, escreve aqui para mim Reciclando Potes e eu vou saber que vocês chegaram aqui até este momento do vídeo. Deixe aqui para mim mais ideias, se vocês gostam de ideias com pote de sorvete, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pode compartilhar pelo WhatsApp, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!